Blackout na cidade inteira do meu bairro, aqui não tem energia nenhuma, gente. Só tem lá em cima, lá, ó, onde eu moro, é lugar alto, mas eu tô cá mais embaixo, né? E tá uma escuridão danada, gente, ó, só ver as luzes lá de cima. Boa noite, galera, Rosane Ferreira, escuridão total. Na minha casa não tem energia nenhuma, só mesmo escuridão. Cidade, assim, a noite fica bonita, tudo escuro. Eu aqui só filmando, né? É, bora que bora, galera. Olha aí como é que tá a cidade. O meu bairro tá escuro, só o meu bairro, né? O restante, ó, você vê só as luzes lá de cima dos bairros, bem longe de mim, ó. Pegando a parte mais escura. Olha bem, gente, olha que escuridão total. Mostrando um pouquinho aqui do breakout que deu aqui, no bairro aqui. Tranquilo. Olha o céu, como é que tá bem escuro, gente. Olha o barulho dos carros passando. Vê? O ônibus passou agora aqui. E a rua, ó, só tem um pedacinho que tá claro, ó. O resto tá tudo escuro. Minha casa, por exemplo, tá... Não tô nem me enxergando aqui direito, não. Só a escuridão mesmo. É, galera, é isso aí, ó. Tem dia que tem energia e tem dia que não tem. Eu aqui passando um tempinho aqui, filmando aqui um pouquinho do breakout. Olha lá, tudo escuro. Boa noite pra vocês aí, ó, viu? Galera. Pelo que eu vejo, vou ficar um tempão no brilho. Escurão. Só a paisagem, só aqui, ó. Só dessa casinha embaixo aqui que tá com energia, gente. O resto tá tudo escuro. Lá a parte da energia aqui que tá faltando aqui na rua. Então, tem uma parte de lá que tá acesa e a parte de cá que onde eu moro tá escuro. Tá vendo? É isso aí, galera. Até assim eu tô filmando pra mostrar pra vocês aí, ó. Como é ruim ficar no escuro. Os cachorros tão latindo aqui, bravos aqui, ó. Não gosto do escuro também, não. Ouviu? Os latidos aí. Viu aqui, pegando lá, ó. Parte lá de cima. Parece que, ó, tem que ter festa. Só luzes. Só a partinha clara aparecendo no meio, ó. Isso aí é minha cidade, Muriel, Minas Gerais. Faltando energia. Bora. Volta a energia. Não quero ficar no escuro, gente. Tá ruim pra caramba aqui. Mostrando um pouquinho só do breu. Escuridão total. Só tô mostrando aonde tá clara que é essa casa aí, ó. O resto tá tudo escuro. Ó. Parece que é época de Natal. Fui, galera. Da live. Boa noite.